Pra quem toca, fica aí a dica, né? Pra você aproveitar as cordas do violão. Sem precisar trocar sempre, né? Eu, por exemplo, tenho que trocar cada um mês, assim, mais ou menos, que um mês é o tempo limite, né? Mas aí o que acontece? Se você pegar a sua corda e afrouxar aqui, né? Deixar ela maior aqui, certo? Aí você pega essa parte aqui, é a parte que tá gasta, né? Então, você afrouxa ali, puxa ela pra cá, a parte que tá gasta passa pra cá, você vai, amarra aqui de novo, corta aqui o excesso, né? E a parte que tá gasta passa pra cá, e essa parte aqui fica bacana. Então, é claro que não vai ser o som de uma corda nova, mas vai ficar melhor o som, certo? Porque você vai tá usando uma corda, esse pedaço aqui vai tá melhor. Por exemplo, as primas aqui, elas ficam todas raspadas, né? Quando ficam velhas. Então, essa parte raspada passa pra cá, e a parte mais nova fica pra cá, e o som da corda fica melhor, né? Então, fica aí a dica, pra quem não sabia, né? Tem muita gente também que inverte a corda, né? Eu não gosto de inverter, eu gosto de fazer esse processo. Dá pra fazer até duas vezes, né? Você coloca a corda, toca, corda nova, né? Aí você consegue puxar ela um pouquinho pra cá, usar uns dias, depois dá pra fazer esse procedimento de novo, né? Chega uma hora que não tem como mais, porque a corda vai ficar muito pequena, né? Mas fica aí a dica pra quem já toca, uma dica muito bacana, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.